Ontem, nós mostramos aqui no SBT Comunidade, uma parte da operação Peixe Grande, deflagrada pela Polícia Federal. Duas pessoas foram presas e outras duas seguem foragidas. Você vai ver agora, na reportagem do Rafael Medeiros, como essa quadrilha agia. Quadrilha que chegou a movimentar cerca de 47 milhões de reais com a comercialização ilegal de pedras preciosas extraídas de garimpos ilegais em terras indígenas. Veja. É início da manhã de ontem, quando os primeiros mandados foram cumpridos em Pontes e Lacerda e Confresa. Foram 11 ordens judiciais expedidas pela Justiça, sendo 7 de busca e apreensão e 4 de prisão. Polícia Federal! Polícia Federal! Alguém na casa! Dois criminosos foram presos e outros dois conseguiram fugir e ainda estão foragidos. Entre os alvos, o advogado João Barbosa, de 31 anos. Segundo a Polícia Federal, o suspeito chegou até receber o auxílio emergencial na pandemia. E a função dele era comprar o ouro extraído de forma ilegal dos garimpeiros e revender para as lojas. Segundo as investigações da Polícia Federal, nos últimos três anos, a quadrilha chegou a movimentar 47 milhões de reais com a extração de pedras preciosas das terras indígenas Sararé. A polícia prendeu três veículos, sendo dois carros e uma moto. Um barco, motores e celulares também foram levados para a delegacia. A polícia prendeu ainda 334 gramas de ouro, um quilo de mercúrio, além de outras joias e dinheiro. A polícia fechou esse escritório clandestino, onde os criminosos recebiam e avaliavam as pedras preciosas extraídas das terras indígenas. Parte dos alvos da operação é formada por proprietários ou sócios de empresas que fazem comercialização de metais preciosos. Mas aproveitam da atividade ilícita para esquentar o minério extraído legalmente. Logo, o escopo dessa operação é descapitalizar a associação criminosa, que ao extrair legalmente ouro, degrada o meio ambiente, polui os rios da região, causam danos sociais à população indígena local, além de desestabilizar o mercado financeiro. Essa é a segunda operação para conter extração ilegal de pedras preciosas, na terra indígena Sararé, que fica no oeste de Mato Grosso. O buraco no meio da floresta deixa evidente que o garimpo ilegal não parou. No ano passado, maquinários foram destruídos com fogo, mas parece que nada adiantou. Precisa de uma força-tarefa que una diferentes ministérios, meio ambiente, justiça, que possa então intervir nesse processo. A nossa produção entrou em contato com as defesas dos alvos que não quiseram se manifestar.